E aí galera, tem como mais um vídeo que eu construí com esse Twitter 3 aqui no canal, galera? E bom, vídeos de hoje é o seguinte, já tô aqui com o nosso caminhão mais potente que a gente tem, porque é a nossa maior prancha e com o nosso maior trator, que é um D8, galera. Vamos levar pra lá, tem um serviço grande pra fazer, nem tão grande, mas precisamos de equipamentos maiores pra fazer. E o nosso D8 vai utilizar o serviço, daria pra fazer com a escavadeira, que é só tirar o material. Mas eu fiz primeiro que o D8, porque tem que já empilhar, galera, o material, e eu não vou puxar tudo. Então não compensa pra mim, galera. O pessoal vai tirar uma parte lá, com a máquina deles, depois vou restar o tiro, galera, beleza? Bom, vamos lá, vamos carregar o nosso D8. Aqui tá bom, o posicionamento tá bom, galera, ficou bom aqui. O importante é tá nivelado. Nivelado e alinhado, né, galera? Vamos lá, vamos carregar o nosso bruto, galera. Essa trator aqui, galera, é muito potente, muito forte. Ele tem no Brasil, galera, não é a mesma versão, né? Mas ele tem no Brasil. No Brasil tem até o D11, galera, eu já vi. Eu vi no TikTok, era um vídeo de transportando, se não me engano, em Minas Gerais. Transportando, era um D11, pelo centro da cidade, galera. Pensa no trator grande, que é o D11, galera. Eu acho que tem o D12 já, mas não tem no Brasil. Não, pelo menos eu não sei. O D11 eu sei que tem, porque eu vi, num vídeo. Mas o D12, não tenho certeza, galera, né? Mas, enfim. Vamos lá. Tá indo transporte. Agora, galera, eu tenho que levar pra lá o local, galera. A gente fez muitos serviços pra esse local, tá? Ele é na área... Não, ele é em Nilson, né? É Nilson, galera. É Nilson. Eu acho que é isso que você fala ali. A gente fez meio que um loteamento que ele tá fazendo. A gente então concluiu, galera. Deu as pistas lá pra fazer, ainda mais estrada. Se não me engano, tem duas ainda pra fazer. Só que a gente vai pra lá voltar a fazer agora. A gente voltou, né? Recuperando um pouco do investimento, né, galera? Porque, afinal, eu gasto dinheiro pra caramba. Isso ali foi muito dinheiro investido, né? Porque, galera, foram horas e horas de máquina pra fazer aquelas estradas, galera. É serviço grande, né? Tem muita coisa pra fazer. Então, vamos pra lá. Pra fazer umas curvas mais abertas aqui, galera. Pra prancha não pegar lá fora. Sendo que, na verdade, essa prancha, ela tem a rotação própria. E ela vai bem, galera. Ela meio que acompanha bem o caminhão, galera. Então, não precisa abrir tanta curva, não. Na verdade, não pode encostar muito na lateral. Porque, como ela gira no meio também, galera, a prancha. Ela pode acabar pegando com mais facilidade na lateral, galera. Se tiver carro parado, então é problema. Parar aqui pra aquela capa do vídeo, né? Olha que vista bonita, galera, ó. Posicionar melhor aqui. Aí, ó. Tem aquela capa bonitona aí pro vídeo, né, galera? Tem que ter, galera. Tem que ter. Vamos lá. Aqui o principal, o vídeo desse vídeo é o transporte, né? Vou tirar um pouco de material ali, cara. Porque esse vídeo é muito pequeno, né? Tá agora com... Vai dar três minutos de vídeo ainda. Vou lá tirar um pouco de material. Empurrar um pouco. E o próximo vídeo a gente vai fazer de verdade, galera. Realmente vai começar a cavar mesmo. Mexer. Mas hoje... Mais uma vez com o sono, como sempre. Na verdade, né? Sempre com o sono. Não é mais. O objetivo principal desse vídeo. É, galera. O transporte aqui da bruta, galera. Vamos lá. Eu vou entrar ali na frente. Vou entrar em... Colocar direto lá dentro. Então vai quebrar a calçada, galera. Com essa máquina desse tamanho aí. Ainda mais com chuteira, né? Vamos lá. Vou deixar direto lá aqui dentro, galera. Assim não vai ter problema nenhum. Vamos lá. Agora bem aqui. Vou alinhar. Tá meio alto o terreno aqui. Mas... A beiradinha aqui na frente que vai estar certinho. Que é meio que uma subida, galera. O terreno... É, esse terreno é mais alto mesmo. Só que a gente vai ter que baixar ele. Vai ter que nivelar, galera. Acho que o projeto aqui... O dia do projeto aqui era outro e mudaram. Mas ok. Vamos lá. Aqui tá bom. Colocar assim. Assim tá bom, galera. É, vai descer nivelado lá. Isso que é importante. A bruta também corrige um pouco, galera. Ela é... Toda é pneumática. Na verdade, ela é hidráulica, né? Toda hidráulica. E ela corrige, galera. É, desnivelamento, direção, essas coisas assim. Então é muito top, galera, essa prancha. Como sempre no jogo, tem que descer ou subir rápido. Se você colocar a sua metade aqui dos pedais. Calma, calma, devagarzinho. A máquina não anda, né? Infelizmente. Não anda ou... Ela não sobe. Não tem força pra subir. Mas ok. Levantar aqui. Vou estacendo a prancha. Aqui no lado da rua mesmo, eu acho. Deixar aqui mesmo. Porque o serviço que tem que ser aqui é só empurrar o material e depois levar ela embora. Não é muita coisa não pra se fazer, galera. Vamos lá. Até pensei em pegar o menor. Ou a... Escavadeira que eu falei. Mas também ia demorar muito. Eu quero fazer um serviço rápido, galera. Já tá cheio de serviço pra fazer. Desse loteamento vai ser mais coisa pra fazer ainda. Vai ser estrada depois também. Desenvolvimento de novas áreas. Então, galera. A gente tem que fazer o mais rápido possível. O cliente concordou em trazer o trator grandão. A hora dele é cara. É cara a mais. O cliente concordou. Então, vamos trazer, galera. Ninguém tem dinheiro pra pagar. Então, vamos lá, né? O importante é fazer o serviço rápido. De um jeito ou de outro, eu acho que o valor ia custar mais um mês. Eu trouxe um trator menor. A escavadeira. Porque... Ia demorar, galera. Esse trator grandão aqui não. Isso aqui vai servir sim um dia, galera. Tranquilinho. Tranquilo, né? São duas áreas pra... Vem aqui pra tirar. Aqui tá bom a prancha. Deixar aí mesmo. E bora. Bora, bora, galera. Tem que empurrar todo esse material. Já perto do escavalete, né? Como o cliente tá pedindo. Então, vamos pra lá. Tem que nivelar claro ali. Empurrar pra lá o barro. Coisinha simples. Vou tá passando algumas dicas pra vocês aqui nesse vídeo, né? Você sabe que o trator de esteira é um pouquinho complicado porque... O tamanho do trator não condiz com a força que ele tem aqui no jogo, né? Esse trator tem muita pouca força aqui no jogo, galera. Infelizmente. O trator de esteira aqui... É... Infelizmente não... Zero direito a questão da força. Ou mesmo o desenvolvimento do jogo que não foi muito certo nessa questão. Tem que empurrar o material, né, galera? Mas faz parte, é assim mesmo. Beleza, assim, tá bom? Vamos empurrando. Vamos lá, ó. Vamos lá. Acelera, trator. Vamos lá. O trator tá empurrando desde o fundo, galera. Tô pegando em camada aqui, galera, ó. O trator já tá se batendo, galera, pra empurrar o material. Mas tá indo. Porque o material ele não tomba direito, galera. Mas é até um pouquinho, mas ela tá indo aqui na frente ainda mais. Era pra ele empurrar melhor, galera. Vamos lá. Também tem que controlar aqui, nossa, empurrando não, né? Tem que controlar a lâmina. Vamos lá. Aí, ó. Tá fundo, galera, hein? Tá fundo aí. Dá uns... Uns 40 centímetros, acho que tranquilo, galera, pra tirar de material aqui. Profilidade boa, né? Pra pular contra a lesteira. A bichão tem força, então vamos lá, né? Vamos lá, ó. Vai. Acelera. Tá quase, hein? Fazer umas passadinhas, já vai pra primeira etapa. Vai ficar pronto. Aí, galera, eu vou fazendo assim, galera. Eu vou empurrando assim, assim, pai. Vou ver depois se eu consigo pegar o canto com a... Empurrando com o canto da lâmina, galera. Se não, eu vou ter que ir de camada em camada mesmo por cima. Vamos tentar. Vamos ver o que fica mais fácil, galera. O que fica melhor. Pra render mais serviço. Assim que eu falei, galera. Rapidinho, hein? Pô, no material. Vamos ver que na câmera inteira também. Vamos lá, diversificada. Olha aí. O filamento é todo esteiro aqui, galera. É todo nesse joystick aqui da esquerda. O da direita aqui é controle de lâmina. Tentar o do abafador. E assim vai, galera. Vai, mais um pouquinho. Empurra. Saiu do chão aqui já, galera. Tá levantando. A gente tem pouco material aqui na frente, né? Vou ter que fazer rampado, galera. Empurrando pra cima. Porque daí dá certo. Se empurrar de uma vez só é muito material, né, galera? Então, assim, ó. Empurra aqui. Beleza. Abaixando a lâmina. Fazendo rampa, né? Jogando pra cima. Empurrar isso aqui de uma vez só também é demais, né, galera? Aí, ó. Assim. Assim tá bom? Tá bom, tá bom, né? Aqui no meio, galera. Mais uma passadinha e fica 100% pela parte aqui, galera. Vamos lá. Não comecei de canto. Porque os canto são meio baixos, galera. Vai ficar meio desnivelado pra mim. Começar aqui no meio é mais fácil. Pra tudo ter força, então tá tranquilo, galera. Não tá forçando muito mesmo, né? Então só vai que vai. Vamos lá. Acelerar, ó. É. Dá uma travadinha. Tô travando assim, galera, ó. Com pouco material. Vocês dão uma entortadinha na lâmina, ó. Que ele vai, galera, viu? Meio que... Enfim, é como se fosse pra descarregar material. Dá uma entornadinha na lâmina. Um pouco mais de facilidade, olha só. Aí, ó. Foi. Vai. Aí, aqui tá bom. Meio que tá certinho, galera, ó. Tô verdinho é porque tá pronto, galera. Agora vamos lá. Vou tentar pegar a minha quina aqui, galera. Pra ver o que a gente consegue fazer. Vou virar aqui, ó. Tentar pegar com a quina da lâmina. A gente consegue empurrar assim, galera. Mas não sei, não. Vamos ver. Só vou ter que subir em cima, hein? De cabalho em camada. Igual eu fiz na primeira etapa aqui, galera. Que eu acho que provavelmente vai ter que ser assim, galera. Porque já tá pesando. Ó, portanto, eles vão empurrar. Vamos lá. Tor, força. Tem que empurrar, hein? Aí, ó. Vai. 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 Fazer rapidinho. Fazer, galera. Porque a escavadeira ia demorar ainda muito, né? Tinha que eu descarregar material também. Mesmo que depois eu vou ter que trazer a escolha dele pra carregar esse material. Porque eu vou usar a escavadeira, galera. Já pra fazer um serviço aqui de tubulação. Então, de um jeito e de outro, vou ter que carregar material daqui, galera. Provavelmente vou falar pra perder. Eu vou escolher um canto lá pra colocar. Esse aqui é outro tipo de material. Não é o mesmo que tem lá. Deixa separado esse tipo, galera. Assim vai. Vamos lá. Empurra. Só vai, galera. Tapeia em camada aqui. Tá, não foi direito. Vamos lá. Tem que controlar a água também, mas é difícil. Galera, controlar a água também no HUD, né? Se fosse um controle, era mais fácil. Aí funciona aquele controle, galera. Pra, sei lá, ver se eu funciono. Tem capacidade. Ele tem capacidade pra isso, galera. Será que funcionava o controle aqui. Mas... Eu não tenho controle. O controle é um pouquinho carinho, né? Quase sem conta aí. Então... É apenas um controle. Um controle bom é bem mais ainda, né? Mas como não tem... Não vá assim mesmo, galera. Vamos lá. Beleza. Que daí que eu queria fazer mais uma vez no mesmo tempo. Aqui é doida da relação, galera. Vou colocar três dedos aqui, mas é difícil. Vamos lá. Vai, levanta. Empurra pra cima. Deu 8T, galera. Isso aqui é bruto. Vamos lá. Mais uma vez aqui. Mais uma vez lembrando. A meta, galera. 50 likes. Não vou editar. Chega o likezão pra apoiar nóis. É 50 likes a meta. Se inscreve no canal por aqui. Pra você não perder nenhum vídeo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Meus Instagram e meu Facebook. Aí na descrição. Pra você. Lá e se lembrando que as contas são privadas. Tem que solicitar pra seguir. Mas eu solicito lá que eu aprovo você. Beleza? Olha. Ela tá empurrando bonito. É só falar aqui. Começa a travar, galera. Começa a travar. Não vai mais. Vai. Tem jeito. Tem que levantar um pouquinho a lâmina. E um burro assim, galera. Fazer rampa. Fazendo rampa. Vai direito, galera. Mas olha o quanto material a gente empurrou, galera. Maior quanto eu tô. Esse trator aqui é muito grande, galera. É muito grande mesmo. Então. É bastante material. Aí, ó. Mas, enfim. Eu vou ficando por aqui, então. Muito obrigado a você que cumpriu o vídeo daqui. Se você deixar aquele likezão pra apoiar nóis. Deixa um comentário legal aí embaixo. E isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fui. Fui.